Amanheceu Mais como ontem Pois me cansei De andar em círculo Se com Deus a vida é um prosseguir Avante Por isso não posso ficar Dessa maneira vou mudar Deus tem promessas para mim E eu quero Mas é preciso reagir Parado não vou conseguir Por isso hoje decidi mudar Eu vou orar pedindo a Deus Que me perdoe Que estenda a sua mão E me abençoe E de joelhos nesse novo dia Já Eu decidi buscar seu reino Em primeiro lugar Deus é bom O tempo todo E o tempo todo ele é bom E a vida segue A Bíblia diz Que a vida é ferna Só obtém aquele que permanece Mas é preciso reagir Parado não vou conseguir O comodismo não faz parte De um homem E tem o Deus que tudo faz Um homem forte e tudo mais Por isso hoje decidi mudar Eu vou orar pedindo a Deus Que me perdoe Que estenda a sua mão E me abençoe E de joelhos nesse novo dia Eu decidi buscar seu reino Em primeiro lugar Mas é preciso reagir Parado não vou conseguir O comodismo não faz parte O comodismo não faz parte De um homem E tem o Deus que tudo faz O homem forte e tudo mais Por isso hoje decidi mudar Eu vou orar Eu vou orar pedindo a Deus Que me perdoe Que estenda a sua mão E me abençoe E de joelhos nesse novo dia Já Eu decidi buscar seu reino Em primeiro lugar Em primeiro lugar Eu vou orar pedindo a Deus Que me perdoe Que estenda a sua mão E me abençoe E de joelhos nesse novo dia Já Eu decidi buscar seu reino Em primeiro lugar Eu decidi buscar seu reino Em primeiro lugar Eu decidi buscar seu reino Eu decidi buscar seu reino Obrigado.